E o arreio pra trás Passou a acelerar, a aliança chegou Igreja notada Por favor Tem alguém conversa Porque estão aqui Recebem que Para a porta Para a porta E o arreio pra trás E o arreio pra trás Desabindo chorando Pelo amor E o arreio pra trás Quero ver geral, vamos lá Casados e soqueiros Quando a senhora vai Um, dois, três, três Seu que tava me casado e a torreio De espelho e a espada é porra Seu que tava me casado e a torreio De espelho a vida de casado Eu tô a sopeira pra eles sopeiros Seu que tava me casado e a torreio De espelho a vida de casado De espelho a vida de casado Seu que tava me casado e a torreio de espelho De espelho a vida de casado Um abraço, muito obrigado Pra você que tá sopeiro Levanta a sua mão, levanta o seu palco Faz um gringo aí pro seu parceiro É sucesso É sucesso Que bem que alguém conversa O melhor amigo Vale a glória Vale a glória E a glória Eu odeio a glória Praめ aqueles que chorão Eu tô a fazer um pouco over Caso da turma ainda bem Cai na gama, como se других Casamos e sombendo de ser dano Seu que tava me casado e a torreio De espelho a vida de casado Eu tô a sopeira de pr急 Música